O elogiado filme Dinheiro Fácil estreou na HBO Max recentemente e vem conquistando fãs diariamente, sendo um dos filmes mais assistidos esta semana. O filme é baseado na inacreditável história real de pessoas comuns que fizeram fortuna ao transformar a GameStop, que é uma rede de lojas, na empresa com as ações mais quentes do mercado. O filme conta a história de Kate Gill, jovem investidor que compra ações online e divulga os resultados em seus canais nas redes sociais. No auge da pandemia, com uma fila e contas para pagar, ele decide apostar todo o seu dinheiro nas ações da GameStop. Kate ganha uma legião de seguidores, e o que começou com o investimento acaba se tornando um verdadeiro movimento contra Wall Street que vai assustar os bilionários. a GameStop situação. Você tem sido servido. A Wall Street errou. Surpresa, surpresa. Dinheiro Fácil é filme enérgico, divertido e não pretende ser inovador. Mas ao colocar no centro do palco aqueles que normalmente são deixados de lado, o filme emerge como um grande sucesso. Se inscreva no canal e assista a novos conteúdos diariamente. Obrigado e até mais!